E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui, você vai aprender mais sobre como negociar os ativos de forma simples, correta. Hoje é OTC. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Você que está chegando aí, vai se inscrever no canal, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui, você tem a aprender tudo sobre análise gráfica, tudo aquilo que pode colaborar para que você tenha conhecimento técnico necessário para você fazer os seus trades de forma saudável, de forma tranquila. Assim como agora, vou fazer uma entrada de compra nessa região. Lembrando, pessoal, que independente se o mercado é aberto ou fechado, não importa. As técnicas são sempre as mesmas. Se eu vou operar no mercado fechado, se eu vou operar no mercado aberto, as técnicas são sempre as mesmas. As técnicas que permeiam a análise gráfica são sempre as mesmas. A única coisa que o OTC não tem é o volume financeiro, que eu, particularmente, uso muito. Já diria o filósofo, né, que um trader sem analisar o volume financeiro é um trader não profissional. Agora, tem gente que não gosta de usar o volume, tem gente que prefere não usar o volume. Tanto faz. Tanto é que você pode operar tranquilamente sem volume, porque eu trago até as aulas do OTC aqui mostrando para vocês que vocês podem operar tranquilamente sem volume. Tá bom? Tá lá, ó. É entradinha simples, né? A movimentação que o gráfico faz aqui na região. Ó. Tenho aqui a referência da movimentação do gráfico, para você entender o que está acontecendo no gráfico aqui, ó. Eu tenho a linha de referência do gráfico. Ele faz um triângulo ascendente aqui na região. Então, eu tenho uma região de resistência, né, saindo de um ponto de suporte. Eu tenho uma linha de referência. Esses dias eu ainda dei uma aula sobre linha de referência aqui, tá? Aqui no canal do YouTube, gratuito para vocês. Se você souber aproveitar, você vai entender um pouco. Vejo aqui, ó, a ideia do ativo de fazer movimentação de alta. Ele faz um pullback aqui nessa região. Já sei que a expectativa é que ele busque pontos mais altos, porque nós temos aqui, ó, no passado, se você analisar, eu tenho referências aqui de resistência, ó, que com certeza esse gráfico vai querer buscar, porque tem liquidez naquela região. Então, tem pontos de liquidez aqui, ó, em resistências passadas. Então, olhando o gráfico, eu já consigo entender qual é o movimento e como fazer essa movimentação para o gráfico, para o ativo, né, o efeito do preço através da causa do movimento. E olha lá o preço. Está fazendo o que o preço? Está subindo. Perfeito? Consegue ver, ó, o preço está fazendo o que? Está subindo. Está indo embora, pessoal. A partir do momento que você aprende realmente como analisar o gráfico, olha, você pode tomar um loss? Claro que pode. O loss vai fazer parte, porque o gráfico, ele tem momentos que a clareza ali, você vai ter ali, se você, como eu sempre falo para você, você tem 50%, quando você entra no ativo sem saber nada, você tem 50% de chance de acerto ou de erro. Quando você já começa a analisar melhor, você já vai para 75% de acerto. Só que eu costumo dizer que 100% não se deve falar por quê. Porque existem vários fatores que podem atrapalhar o seu trade. Então, não existe nada 100%. Agora, imagina você saber o que o gráfico está fazendo, ter conhecimento pleno e saber como analisar o gráfico. Aí é só esperar o encaixe dos contextos e fazer os seus trades, tá? Inclusive, você que chega no canal e é novo aqui, eu deixo um e-book, ó, inteiramente grátis, que eu falo sobre padrões de vela. Esses padrões de velas que a gente pode aplicar todos os dias. São 36 páginas de 16 padrões de velas que eu acho mais importante. Você pode baixar de forma gratuita. É só vir aqui nos links do meu canal do YouTube. Você tem meu canal do Telegram, onde você faz o download, tá? Você tem o meu Instagram para tirar alguma dúvida. Você tem meu WhatsApp. Você tem o link da área do aluno para você fazer parte. Abaixo de cada videoaula também você tem acesso a esses links, tá bom? Então, é só entrar aí e tirar suas dúvidas. Aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada. Você clica sobre ela e vai abrir links para você fazer download, tá bom? Aqui você vê resultados de alunos, ó. Como o Felipe aqui batendo meta, Demir batendo meta, aula que eu subi no canal ontem. Você vê aqui, ó, o John batendo meta. O John em uma entrada já fez quase um salário mínimo, né, John? Então, o John fazendo aqui, ó, utilizando a ferramenta do indicador Hunter. Você quer fazer aquisição também. Lá no módulo 3 eu explico a ferramenta, como é que funciona, ó. O Luiz também utilizando a ferramenta do indicador Hunter. Caso você queira fazer aquisição, lá no módulo 3 eu explico como funciona. Aí é só entrar em contato comigo. William aqui, ó, batendo meta. Alexandre aqui, ó, Fernando, perdão. Fernando aqui batendo meta, ó, 3 a 1. Camila batendo meta. Marcelo batendo meta. Entradinha aqui com o vídeo, ó, do... Vando batendo meta. Hélder batendo meta. Roberto batendo meta, utilizando a ferramenta também. E assim por diante, pessoal. Então, entra aí, acompanhe os resultados dos alunos, baixe o e-book. Quer tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, ó, pode também mandar em direct aqui no meu Instagram, cadu o Rinaldi. 60% de desconto de acesso. Link do treinamento. Tem meu WhatsApp aqui. Aqui você pode ver o EAD dos alunos também. Seguir acompanhando aí os resultados. Tá bom? Bom, então a entradinha que eu expliquei pra vocês, né. Entradinha aqui na região de compra, ó. Aí ele veio até a região de 50% dessa movimentação. Veio até 50% dessa movimentação, corrigiu e ainda tá nessa bandeira de alta. A expectativa agora é que ele rompa e venha pelo menos buscar aqui essa região de baixo, tá? É expectativa. Não significa que ele vá fazer, tá bom? Então, GBPUSD. Entrada linda ali. Vamos ver um outro ativo? Ó, o próximo aqui, né. Aldicad. Vamos ver o Aldicad. Ó, o Aldicad rompendo regiões ali. Vamos dar uma olhada no Aldicad aqui. O Aldicad praticamente fazendo o mesmo movimento que o GBPUSD, né. Ó. Só que um pouco exprimido aqui a movimentação do Aldicad. Diferente da movimentação do GBPUSD, que tem espaço de movimentação. Aqui o Aldicad já não tem esse espaço de movimentação, ó. Ele não tem esse espaço de movimentação claro. Então, não tá muito claro. Gráfico sem clareza a gente fica de fora. Agora, vamos aqui, ó. GBP, Euro, GBP, ó. Euro, GBP. O que nós temos aqui? O que o gráfico está fazendo? O gráfico está rompendo, buscando região. Também não tem clareza, né, onde ele está ali. Não tem uma movimentação clara, né, do que ele está fazendo ali, ó. O preço fez uma consolidação ali, não. Tá muito feio. GBPUSD. Vamos lá, vamos procurar um ativo aqui. GBPUSD. USD-CHF. Ó. USD-CHF. Tá claro ali o que ele está fazendo. O USD-CHF, ele está procurando regiões para fazer uma continuidade do preço ali. Esse daqui já está bem mais claro a movimentação. Já consigo entender ali a dinâmica do preço. O que o preço está buscando ali naquela região. A possibilidade de venda ali, ó. Pena que ele está com volatilidade, mas vamos lá, né. Vamos lá. Ó. E é tão simples, né, pessoal. Aqui, ó. Está tão simples a visão gráfica, ó. Linha de referência. 50% do movimento. Será que ele vai buscar lá em cima? Eu vou entrar com mais duas taxas aqui, não quero nem saber. Ó. Linha de 100%. Vamos voltar aqui, ó. E linha de 100%. Eu mapeei o gráfico. O gráfico está mapeado ali, pessoal. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Agora, tem as benditas volatilidades. Correto? Correto. Lembra que eu falei para você ali no primeiro ativo? A questão do 100% do movimento. Que a gente tem a expectativa da movimentação de 100%. E essa movimentação de 100% pode tirar a gente do trade ou não? Está lá, ó. Entrada maravilhosa. Pegou minhas quatro taxas. Está lá. Está lá. Uma entrada linda, 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 linda. Só utilizando conhecimento técnico. Pessoal, conhecimento técnico. Você quer esmiuçar um pouco melhor essa entrada aqui? Aprenda como analisar o gráfico e estar operando nas melhores regiões de suporte e resistência. Não importa se é o OTC, não importa se é mercado aberto, não importa se é mercado fechado, não importa qual é o mercado, pessoal. A análise técnica ou, como eu chamo aqui, gráfica, ela é universal. Ela não tem fronteiras, ela não tem dialeto. Não tem dialeto. Por exemplo, essa entrada que eu acabei de fazer aqui. Se eu apagar aqui, ó. Se eu apagar aqui, ó. Tirar, que é o OTC. E tirar qual é o ativo aqui. Você não sabe que ativo que eu estou operando, ó. Você não sabe qual é o ativo que eu estou operando. Não importa qual é a movimentação técnica, pessoal. Aliás, perdão. Não importa qual é o ativo. Você tem que saber sobre movimentações técnicas, né. Então, em uma entrada aqui, ó. Uma entrada só fazendo um 4 a 0 aqui. GBP-USD, entradinha de compra nessa região, né. USD-CHF, entrada de venda nessa região. Nós vamos analisar um pouco sobre isso. Para você que quer realmente aprender a analisar o gráfico. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, então, ó. Ó por que que eu entrei pesado ali na venda. Conseguiu entender agora por que que eu entrei pesado na venda? O que que está acontecendo com o gráfico? Está indo embora, né. Está indo embora. Vou te contar o porquê dessa história aqui, ó. Primeira coisa, o que que eu tenho no gráfico? Eu tenho uma linha de referência. Qual que é a linha de referência que eu tenho? Eu tenho uma linha de referência que o gráfico está... Uma linha de referência de baixo. Perfeito? Perfeito. Ao mesmo tempo que ele fez aqui, ó. Um... Como chama isso aqui? Numa região macro. Ele fez aqui a famosa bandeira. Bandeira de alta. Aqui eu tenho o que, ó. Uma linha de referência. Deixa eu escrever da cor para você entender. Tá? Porque senão depois fica perguntando. Ah, mas eu não entendi isso. Tarararararar. Linha de referência. Então está aqui para você aprender, linha de referência Vejo uma bandeira de alta Pessoal, quem está no treinamento sabe o que é uma bandeira de alta Quando já nesta movimentação o candle forma este candle aqui Isso aqui é um candle institucional Isso aqui é um candle institucional, pessoal É um institucional aqui O que significa isso? É alguém com muita grana Cadu, mas nós estamos no OTC Bom, eu vou falar de novo para você sobre aquilo que eu acho Para mim o OTC é simplesmente um replay do mercado aberto Que as corretoras assim colocam Por quê? Porque é a mesma coisa, pessoal É a mesma coisa É a mesma coisa Então aqui, eu já vejo institucionais aparecendo Aqui também eu vejo institucional brigando Só que ele não consegue fazer movimentação de continuidade Tanto é que o preço falha na movimentação aqui Em relação a essa bandeira Então ele faz uma falha do movimento aqui Ele fez uma falha do movimento Ele tem aqui, ó Nessa micro região Eu tenho aqui Olha só, presta atenção no que eu estou mostrando para você aqui agora Para você aprender a operar de verdade Ele teve uma falha ali Aqui eu tenho aqui uma região de suporte Aqui eu tenho uma região de suporte Que virou região de resistência Aqui eu tenho região de resistência Correto? Eu vou ter mais um suporte aqui, ó Nessa região Tá? Eu vou ter mais um suporte Nesta região aqui Agora, qual é o meu pensamento? Quando o gráfico veio e deixou esta movimentação nessa região Em relação ao candle institucional, pessoal E ele está aqui, ó Se você prestar atenção Ele tem 100% do movimento 100% desse movimento aqui E onde o candle fez a movimentação aqui De falha, sem força de continuidade No 50% do movimento Percebeu a clareza da movimentação do trade? Percebeu a clareza que o gráfico nos dá? Percebeu a clareza da movimentação que ele nos deixa? Logo, isso fica simples Isso fica simples É uma forma de você olhar o gráfico e pensar assim Bom, tá tudo ali Vamos lá, vamos analisar então Ó, primeira coisa Eu consigo Um ponto aqui Eu consigo ver o quê? O contexto gráfico Claramente Eu consigo definir As regiões de entrada Quando eu tenho as movimentações acontecendo de forma clara Eu já sei qual é a minha possibilidade de entrada Três Eu consigo ver as tendências Quando eu tenho aqui a minha referência de movimentação Macro E micro Opa, escrevi errado ali Referências Regiões Macro E micro Você consegue ver isso aí? Que eu tenho Macro e micro Eu tenho o quarto ponto aqui, ó Da minha análise Qual seria o quarto ponto? Padrão de vela Eu estou vendo o quê? É institucional ali na região Pessoas que realmente ali Pessoal Eu não faço nem ideia Eu não faço nem ideia Quantos dólares tem um candle como esse? Eu não faço nem ideia É muito dinheiro Como eu diria Los hermanos Milhões de dólares Né? É o azul Dólar azul Dólar blue Milhões de dólares ali Então A perspectiva que a análise gráfica me traz Na movimentação Para que eu possa negociar com clareza É Análise Clara Eu tenho Opa Deixa eu escrever certinho Quando eu tenho uma análise Clara Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Quando eu tenho uma análise clara, pessoal? Negociação Fácil Negociação fácil Por exemplo Se eu chego aqui no gráfico O gráfico está claro A negociação vai ser fácil O que que acontece com as pessoas? Elas não sabem O que que a maioria não sabe? Não sabem analisar Logo Ela tem o quê? Negociação Difícil Escrevi errado Negociação Difícil Difícil, pessoal Se ela não sabe analisar A negociação dela vai ser como? Vai ter problemas Se eu não sei o que é uma linha de referência Se eu não sei como Analisar e fazer as marcações de forma correta Se eu não sei o que que é uma região aqui, ó De oferta Ah, Cadu Eu não sei o que é isso, ó Eu não sei O que é uma região de oferta Ou como entender Eu não sei o que é uma região de demanda E como entender Eu não sei o que é um padrão de vela de entrada Eu não sei o que essas regiões me determinam de suporte e resistência Eu não sei o que é um 100%, 50% de um canal Eu não sei como identificar um institucional Eu não sei definir as regiões de entrada Eu não sei qual é o padrão de vela que eu posso utilizar em qual região Ou seja, uma definição clara Você não sabe como analisar o gráfico para negociar de forma fácil Então, quando você aprende a analisar o gráfico para negociar de forma fácil regiões de suporte e resistência Você aprende a analisar o gráfico para negociar de forma fácil regiões lucrativas Que regiões lucrativas são essas? Essas regiões de suporte e resistência No gráfico, pessoal, a gente precisa de impulsionamentos de movimentações Por exemplo, deixa eu apagar aqui para você entender o que eu estou falando Olha lá O que aconteceu? Esse trade aqui, pessoal, por que eu sentei o dedo aqui? Por que eu entrei já com quatro taxas aqui? Porque essa entrada aqui é uma entrada que eu faço em qualquer mercado Principalmente num mercado Forex Se você vir para o treinamento e aprender um pouco sobre figuras gráficas Você vai entender sobre a bandeira Quando eu tenho uma bandeira de alta, eu tenho a expectativa Da mesma movimentação que teve a tendência que iniciou o movimento Para a sua finalização Então eu tenho essa mesma expectativa Eu só preciso encaixar o movimento E apertar o dedo no botão na hora certa Quem que vai fazer o movimento para eu entrar? O gráfico Quem que vai fazer o contexto do gráfico para entrar? O gráfico Quem vai deixar o padrão para fazer a entrada? O gráfico Quem que vai mostrar para mim a entrada? O gráfico Ou seja, tudo é o gráfico que vai fazer Você só tem que ter a capacidade técnica de saber analisar o gráfico E negociar de forma fácil as regiões de suporte e resistência Regiões de suporte e resistência Regiões de suporte e resistência funcionam como uma alavanca propulsora do preço Então se eu tenho aqui Resistência Resistência E tenho suporte aqui E eu sei o que o preço está fazendo Essa região aqui vai alavancar o preço de venda Essa região aqui vai alavancar o preço de venda Ah, mas essa região de suporte pode segurar o preço? Pode Mas olha a distância da movimentação Da alavanca da movimentação do preço Até onde o preço pode chegar aqui e fazer o primeiro parcial E foi o que aconteceu O preço fez a primeira parcial O preço veio Olha só O preço veio Fez a movimentação Entrei pesado Ele pode chegar aqui Fez novamente uma movimentação E alavancou de novo Pela mesma expectativa do conhecimento técnico Da movimentação da primeira tendência Fez aqui a bandeira Rasgou rompendo Seguindo movimentação Movimentação clássica Isso aqui acontece todo dia no gráfico Todo dia no gráfico Agora Se a pessoa entra diante do gráfico Olha o gráfico e não enxerga nada disso Senta na cadeira que eu vou falar um negócio pra você agora Senta Fica sentadinho na cadeira aí Não leva mal o cadu Mas o que tá acontecendo? Você aprendeu tudo errado Você aprendeu tudo errado Você não tem base técnica pra analisar o gráfico Por que que as pessoas Se você for analisar aí Se você for fazer uma análise Muita gente diz assim Ah, 90% das pessoas perdem Quando vão analisar o gráfico Por quê? Por que, pessoal? Elas não tem o que? Conhecimento Esse conhecimento é técnico É um conhecimento voltado pra análise do gráfico Porque Eu vou falar um negócio pra você Você viu os alunos Quando você tem todo o conhecimento técnico E você cresce em conhecimento, pessoal Esquece esse negócio de 90% de erro Você vai começar a ter 50% de chance De ser positivo Quando você começa a ter conhecimento Você já sobe mais 25% aí no mínimo de conhecimento E se você é uma pessoa que se dedica E cresce conhecimento Você já vai mais pra 10% Ou seja Aqueles 50% que você já tinha Você já está com quase 90% de positividade Você já está com quase 90% de positividade Ou seja Você faz parte daqueles 10% Você faz parte daqueles 10% Que tem conhecimento Agora, quem são esses 10% que tem conhecimento? É aqueles que sentam o bumbum na cadeira E quando vê o gráfico dessa forma Um desenho desse Se vê claramente acontecendo o movimento, pessoal Olha que movimento claro Assim como eu entrei aqui em GBPUSD Fazendo essa compra nessa região Vendo a movimentação clara Eu também consigo entrar no gráfico E ver uma movimentação clara Como ele fez aqui em USDCHF Desde que eu aprenda a analisar o gráfico E negociar de forma fácil As regiões de suporte resistência Sem complexidade Seguindo aquilo que é simples no gráfico Fazendo as movimentações técnicas Aguardando o gráfico desenhar Deixa eu te contar uma coisa Você não pode querer controlar o gráfico Senão ele vai te controlar O que você tem que fazer é ter conhecimento técnico Esperar o gráfico fazer o que ele quer fazer E você vai fazer juntamente com o gráfico O que ele vai fazer Porque o que eu mais vejo por aí, pessoal É, por exemplo, assim A pessoa vem Aprendeu com alguém a traçar uma linha aqui Aí o preço está chegando ali O que ele aprendeu? O preço chega e vende Perdão O preço chega e vende Ele vende e o preço faz isso Aí a pessoa fala assim O gráfico não me respeitou Porque ele tem região aqui Ele veio tocar a terceira vez Ele teria que fazer a correção Quem falou pra você que ele tem que fazer correção? Quem falou pra você? Tecnicamente existe possibilidade de correção? Quem falou pra você? Espera o gráfico O gráfico vai te mostrar se ele vai corrigir ou não O gráfico vai te mostrar se essa região é uma região de correção O gráfico vai mostrar contexto O gráfico vai mostrar uma causa de movimentação Pra mostrar pra você se o efeito do preço vai ser realmente corrigir ou não Só que você não sabe esperar Você não tem disciplina Você não tem o conhecimento necessário O que acontece? Você se frustra Você se perde Principalmente o pessoal que está em OTC Operando só OTC Diversos relatos Relatos, relatos de pessoas que só se frustram Por falta de conhecimento Se você quer ter conhecimento e entender o gráfico de forma correta Você está no lugar certo Seja muito bem-vindo ao canal Se inscreva ao canal Vá assistindo as aulas que tem aqui Vai aprimorando, vai abrindo sua mente Se você quiser aprender de verdade Se você quiser acelerar o seu conhecimento Fazer em pouco tempo aquilo que talvez você demoraria meses pra aprender O treinamento está aí pra isso Um preço irrisório Acesso único Com login e senha na área do aluno Acesso vitalício E você tem o suporte diretamente comigo Diretamente comigo Eu vou tirar as suas dúvidas Eu vou corrigir os seus exercícios Eu vou dar a mão pra você Pra te ajudar nessa caminhada Se você quiser fazer parte Será muito bem-vindo Hoje nós falamos um pouco sobre De você fazer uma negociação De forma fácil Pessoal Forma fácil Sem complicação E entender o gráfico De forma correta Você que chegou até aqui É hora de deixar um comentário Escreve aí nossa hashtag Forma fácil Eu vou saber que você está acompanhando as aulas até o final Eu vou saber que você está querendo aprender E crescer em conhecimento Não saia sem deixar um like Não saia sem se inscrever no canal Quer adquirir a ferramenta De análise O indicador Hunter Eu explico lá no módulo 13 Como que funciona Quiser fazer aquisição É só falar diretamente comigo No WhatsApp Ou mandar um direct aí pra mim Quer fazer parte do treinamento Os links estão aí embaixo Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo Tá bom pessoal? Não quero me estender Hoje é sabadão Aproveite o seu fim de semana E eu te vejo aí Numa próxima aula Num próximo trade Fica com Deus Fui Fica com Deus